E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais um vídeo de notícia, a notícia mais esperada por muitos aí Que é sobre o Fortnite Mobile, ontem dia 11, quinta-feira, saiu a beta aberta pra todos os aparelhos compatíveis, beleza? Eu vou tá lendo pra vocês aqui uma matériazinha aqui num site e vocês testam aí no telefone de vocês e vê se dá certo, tá? Mas antes eu gostaria de bater a meta de 15 likes nesse vídeo aí, compartilha com o amigo de vocês aí E vamos embora aqui pra matéria que eu achei fenomenal, infelizmente o meu telefone S6 Edge diz que não é compatível Eu vou tá deixando uma lista aí dos telefones que são compatíveis, você verifica se o seu tá nessa lista E se tiver, verifica se realmente você conseguiu baixar e deixa no comentário desse vídeo aqui, beleza? Vamos lá galera, acabou a espera, o Fortnite finalmente pode ser baixado em qualquer smartphone com Android A Epic Games anunciou nesta quinta-feira, dia 11, que a versão beta está disponível para todas as plataformas da Google Sem a necessidade de convite Por enquanto o game continuará fora da Play Store e nem há previsão para o lançamento da beta final, tá? Da versão final, tá? Tá lindo demais, o Fortnite é um jogo muito top Tudo que acontece no Fortnite de PC e de console acontece no Fortnite de celular, tá? Mobile, beleza? Ó, uma das sensações do ano Fortnite é um game no estilo Battle Royale, onde jogadores são colocados em uma ilha para destruir uns aos outros Anteriormente o game estava limitado a alguns tops de linha da Samsung como Galaxy S9 e para outros dispositivos apenas mediante convite, beleza? Esse que é o grande detalhe Eu comprei um iPad, no iPad ele roda, tá? Só que o jogo é muito difícil Então, se você joga Fortnite e quer fechar com o tubarão aí, ó Eu vou deixar o link do Discord aí da nossa sala de Fortnite Vamos jogar junto lá, vocês vão ensinar o tubarão a jogar, beleza? Conta o que eu apoio de vocês aí Se vocês querem uma série aí no canal de Fortnite, deixa no comentário aí Depois desse nosso vídeo aqui, eu vou fazer a gameplayzinha aí No bando, mas eu vou com tudo, beleza? Outra coisa também, eu vou deixar o site aqui para você instalar direto, beleza? Você vai clicar no site aqui e você vai instalar direto Porque esse jogo não está na Play Store, beleza? Não está na Play Store De acordo com a Epic Games Para que o Fortnite funcione bem, é recomendado o Android 8.0 Ou versão superior, beleza? Você tem que ter um Android potente, tá? A princípio, essa beta que está sendo aberta aí vai ser para telefone mais fodas, entendeu? Infelizmente o meu não está nessa lista, mas eu tenho um iPad e eu vou conseguir brincar com você, beleza? Nas versões antigas da plataforma, segundo a companhia É possível que os jogadores encontrem problemas de desempenho Além disso, é necessário ter 3GB de RAM E um processador gráfico de Adreno 530 Mali G71 MP20 Mali G72 MP12 Ou versões superiores Então, galera, verifica se seu aparelho realmente Segue o que está escrito aí E cai para dentro Começa a jogar esse Juke, é top demais Eu estou postando o Free Fire no canal também Dá aquela força lá, galera Conta com o apoio de vocês aí, beleza? Então, é o seguinte Para que o aparelho seja Para que seja possível rodar o jogo O usuário vai ter que permitir a instalação A partir de fontes externas Entendeu? Da Play Store Porque no teu aparelho aí Quando você clicar para baixar Vai pedir para você autorizar Você autoriza, beleza? Esse é o grande detalhe aí Eu estou empungadão com esse jogo, beleza? Vou estar jogando uma gameplayzinha aqui Tomara que o tubarão não morra no começo, tá? Então, vamos lá Vamos com tudo aí Vai deixando nos comentários O que vocês acharam Dessa notícia Dessa coisa Que, pô, Epic Game Game Soltou aí E quando lançar mundialmente, cara Diminuir botões de aparelho aí De 2GB de RAM Pelo que eu fiquei sabendo 2GB de RAM acho que vai rodar Mas você vai ter que ter um motor gráfico aí Muito bom Mas Vamos que vamos aí, beleza? Brota o like aí Meta de 15 likes E vamos participar de uma gameplayzinha aqui Vamos ver A remodice de tudo Foi que tem uma parada que assim Que ela foi se construindo automático ali Você não precisasse ficar apertando, né? Você clicou a parede para um viru Ela queria Já fosse, sei lá Beleza, beleza É porque a gente não tem prática E a gente acha que Que Tem que ser assim Tem que ser aquilo Mas depois que tu pega a prática na parada ali É diferente, tá? Vai deixando nos comentários O que vocês acharam aí Do Dessa beta aberta aí Se o telefone de vocês está funcionando Se está nessa lista Que eu vou deixar aí embaixo aí, tá? E vamos lá Vamos lá fazer a nossa brincadeirazinha aqui Tomara que a gente consiga Sei lá, cara É complicado O Free Fire O Tubarão já está pegando a manha, né? Ih, rapaz, tem uma ilha lá embaixo Será que dá para a gente ir naquela ilha lá embaixo? Dá não, né? Beleza Vamos lá embaixo Vamos lá Vamos ver se a gente consegue Beleza Pelo menos pegar a primeira arminha, né? Pegar uns recursos Para a gente poder construir Entendeu? Se vocês souberam A melhor sensibilidade É você que joga aí Se alguém estiver assistindo O vídeo do tubo aí Entendeu? Tem uns carinhas já caindo aqui, ó Melhor sensibilidade Para Pai e pede Beleza, galera? Vai deixando aí no comentário aí Ou se você faz vídeo aí Deixando no comentário O link do Discord Vai ficar aí também na descrição Para você jogar com o tubarão aí Valeu? E vamos que vamos, tá? Vamos que vamos 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 cair aqui, ó Que eu vi uma arminha ali Show Já era Pega aí, ó Boa, garoto Vamos lá Quebra tudo aí Tô jogando sem fone O ideal é vocês jogarem de fone, tá, galera? O ideal é vocês jogarem de fone Para vocês poderem Entra aí Beleza, show Um shootzinho aqui Jogar de fone Porque eu tô sem fone, tá? O ideal é vocês jogarem de fone Na disciplina, tá, galera? O tubarão vai costurando a disciplina aqui Pega aí, show Vambora, vambora Vambora, vambora Vambora que A gente vai pegando armadeira pelo caminho Com as arminhas aqui, show Deixa eu trocar pra cá Pra cá Vai dando dica pro tuba, galera Não vai zoando tuba, não Tuba nobi, pá Vai dando dica, valeu? Vai dando dica Beleza, show Quebra tudo aí Tem nada aqui? Entra aí Aqui é a porta, show Vamos indo pra safe lá Parece até que é tiro, mano Parece até que é tiro Parece que eu ouvi barulho de carro, mano Parece que eu ouvi Show Vamos pegar aquele baú ali Aí a gente vai pegar Meteu o pé lá pra safe lá Beleza Agora sim A bolinha é essa aqui? Vou pegar essa bolinha não Vambora Vamos pra safe Porque senão vai ficar zoado, galera Senão não vai dar tempo Pelo menos não quero morrer pra safe, né? Morro pros caras Mas não morro pra safe, né? É feio, né? É árvore Pensei que era um escandango ali As caixinhas ali Vambora tubinha Vambora Acho que eu vou trocar essa Acho que eu vou trocar essa Por essa daqui, né? Essa eu vou deixar pra cá Pra cá Ih, rapaz Tá show, hein? Será que tem alguma coisa De correr mais Sem a arma Com Acho que não, né, galera? Acho que é a mesma coisa, né? Vamos lá Ah, deixando nos comentários aí Como é que ficou a Situação de vocês aí Beleza? Em um minuto e pouco Fecha safe Então a gente vai embora Aqui assim Vamos sempre pulando, né, galera? Eu procurei deixar Minha UD aqui Mais ou menos parecida Com o que eu jogo no Free Fire Beleza? Entendeu? Se você joga Free Fire Essas coisas Tenta procurar deixar Do mesmo jeito É uma dica que Eu passo pra vocês aí Entendeu? É um beabá Na verdade, né? Não tem Tem 16 vivos 15 comigo, né? Então vamos lá Tem 9 vivos, cara Tem 9 vivos aí Beleza? Eu tô fora da safe Tinha que ficar dentro da safe lá Mas vamos lá Vamos lá que vai dar Vai dar tempo Ah, moleque Visite todas as áreas A nego já pegou Todos os ribaús aqui Tá vendo? Bora, pô Travou aqui Eu acho que agora Quando vier Quando vier Passei Beleza Show Já vou Já vou direto Pra outra safe Não vou ficar esperando não Esse um minuto e pouco não Vou por cima aqui Mesmo estando em campo aberto Eu vou Vou indo de boa Cara Eu não fico no perrengue, né? Tem 6 vivos Ih, rapaz Porra, aquela lá é malandro Parada sinistra Cara, o jogo é muito foda, mano O jogo é lindo demais Não vou ficar quebrando Essa armadeira aqui Que eu não vou conseguir construir Não tem jeito Beleza Pega aí Cadê? Vamos nessa parada aí Ver o que que acontece Nessa parada aqui Já era lá O cara tava atrás de mim Lá, galera Tubarão é muito ruim Nessa porra aqui mesmo Mas ela mesmo Vai trazer a novidade Pra vocês aí Beleza? E vamos que vamos aí Tamo junto Abração, fui!